Eu tô muito triste Eu não tenho uma casa direito E tenho que morar com a Alequina Isso não é nada legal Até meu celular teve notificação jogando na minha cara Eu moro com a Alequina Que droga Eu já sei Eu vou me jogar no meio daquele mato Que tem bem ali Olha só, eu queria tanto Ter um namoradinho Que tivesse os cards Pra gente poder correr e se divertir Seria tão maneiro Seria incrível Olha só que um beijinho Iria me animar Você não quer me beijar sem ter card, não? Não, não, não Eu quero um namorado que tenha carros Carros de card Você não ouviu? Eu tive uma brilhante ideia Meu papai tem os cards secretos A gente pode investigar os cards E pegar pra gente, o que você acha? Sério, seu pai tem Eu quero, eu quero Vamos encontrá-los Vamos aqui, vem cá Ah, os meus cards estão ali Eu espero que aquele bebê Não pegue ele de novo Porque semana passada Ele roubou Olha, olha Olha aqui Ah, é verdade Tá vendo? Que maneiro Esses cards São do papai Eu acho que ele não tá em lugar nenhum E a gente pode pegar Ei, 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 ei Bebê Ananha Você não vai pegar Não adianto se fingir de morto não Seu pirranho Você é essa garotinha aí Lazareta Filha do vizinho Olha só Vai pra sua casa, meninas E toma a gente Vai pra sua casa, vai Sai Sai Não, não, não Não é assim que faz com visita, papai Para de ser no educado, cara Você não vai responder o seu pai, não Meu Deus, ai Bebê-aranha, semana passada você roubou o meu kart Eu não vou deixar isso acontecer de novo Quer saber? Arlequina, meu amor, vem aqui dar uma bronca no Bebê-aranha A dona Arlequina vai te dar uma lição Ela vai te dar uma lição Eu tenho um taco de beisebol Eu tava jogando, você não vai fugir Não, não, não Oh, tá aqui, você não vai fugir nunca Isso que eu faço com as suas visitas Isso que eu faço com as suas visitas Não Eu vou fugir Você não vai fugir de casa Que bagunça é essa aqui Arlequina, você não vai acreditar Que o Bebê-aranha tava tentando roubar o meu kart Ainda bem que eu deixei o kart bem seguro aqui E por aqui ele não passa Então eu duvido que ele vai conseguir roubar o kart E fugir de mim Porque se ele fizer isso ele vai ter uma pancada Bebê-aranha Não, 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 não Tchau pra vocês, palhaços Volta aqui Eu vou fugir de cante Alequina pode ficar tranquila, meu amor Eu vou atrás dele, eu vou pegar esse pirralho Volta aqui, Bebê-aranha Ah, droga Eu quero um teste de volta Ah Quer saber, eu vou lá pra rua acompanhar o bebezinho Que droga Volta aqui, seu pirralho Nunca Nossa Que corrida maluca de kart Nessas ruas duvidosas Eu vou te pegar, Bebê-aranha Volta aqui, você não vai fugir de casa Olha o que eu faço com o ciclista Nossa senhora Volta aqui, Bebê Volta aqui Nossa senhora Não, 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 não Olhe, não, olhe Volta aqui, criança Cadê o próprio meu kart? Nossa, ele freou Nossa Ai Não, papai Nossa, tudo bem Ele fez isso Ele vai pro meio do mato Meu Deus Meu Deus do céu O kart não é off-road Seu maluco Meu Deus Ah 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 Nossa Cadê você, Bebê? Meu Deus, que loucura é essa, mano Ah Ah Ai, papai Ai Eu me machuquei Seu pirralho Nossa senhora Eu vou chamar os meus amigos policiais Eu vou ligar pra Fê, bem, pra eles verem Não, meu kart O meu kart Tá melhor Solta ele Solta ele Solta ele Não Droga, Letina Perdemos ele Fugiu do papai Aquele maluco Agora eu posso fazer uma pausa bem no matinho pra ninguém ver? Aqui, 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 aqui Aqui, pronto Aqui tá bom Eu vou... Opa Meu telefone tá tocando Deve ser a gatinha Vou mandar um áudio pra ela Assim, ó Ai, gatinha Eu consegui um kart pra gente Você pode vir aqui me encontrar? Eu estou bem aqui Na rua Broadway 457 Escondido no meio do mato Vem tá, gatinha Pronto Agora é só eu botar meu kart Bem escondido pro papai Nunca ver ele Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Aqui, aí Aqui ele nunca vai encontrar Prociso namorado Que esse de... Ah, chegou Cheguei Eu vim correndo muito rápido Ué, mas eu não tô vendo o carrinho de kart Cadê? Quer namorar comigo, gatinha? Você quer namorar comigo? Se tiver um kart? Cadê o carrinho de kart? Eu quero ver ele primeiro Aqui, ó Nossa, bebê aranha Eu acredito que você conseguiu fugir do seu pai, cara Ele só tá um pouco lascado Porque a gente caiu dali do penhasco Mas agora já tá bonito, ó Bem da sua cor Hum, eu vou dar uma voltinha, pode? Ah Pode, mas não vai tão longe Volta aqui, tá? Não, é muito maneiro Volta aqui Volta com meu kart Volta Fui enganado Meu Deus, o que que tá acontecendo? Filho, filho, filho Cadê a porcaria do meu kart? Ai, papai, calma Eu tive que deixar a Lequina pra trás Pra vir aqui encontrar você Cadê o kart? Eu acabei de ver uma garotinha Saiu com o kart Calma, calma, calma Não me fale que você deixou ela dar uma volta Você sabe que meninas não dão bem com a roda Papai Ela me enganou Eu fui atirar em uma desoluzela amorosa Com sete anos Ai, filho Eu não acredito, filho Você tem que tomar cuidado Desde jovem com as interesseiras Elas pedem estilo Free Fire E tudo mais E depois estão roubando seu carro E no Valorante também, papai Daqui a pouco ela tá querendo casar com você Pra ficar com a sua casa E todos os teus bens, filho Você quer dividir todos os que você tem na sua vida Volta aqui Volta aqui, pirário Como já dizia o tio Ben Que morreu Pra que nós estivéssemos aqui Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades E outra coisa que ele dizia também era Não deixe ninguém te fazer de otário Então vamos fazer o seguinte, filho Eu tenho uma bazooka, rapá Que explode até o taba Vamos E a gente vai atender essa garota E vai recuperar o cat Vamos, cara 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 Mamãe Olha só o que eu consegui pra gente Um cat Ai, filha Parabéns Você enganou o primeiro homem da sua vida Certeza que foi daquela família de idiotas Os spiders Legal, filha Esse é o nosso primeiro trabalho de Spider-Gwen falsa Agora nós temos um card pra você, meu amor Ali, filho Papai Entender as mulheres É verdade Olha só o que eu consegui com aquele babaca Ela tá sendo doutrinada por uma autorecinha Ela é a filha da Gwen, a maior interesseira da cidade Ela já namorou o Hulk, o Homem de Ferro O Dr. Espera E até eu, filho Quando eu era mais novo, mais burro Ela roubou meu iPhone 15 Você é duro, cara Ela roubou meu iPhone 15 Mas agora a gente tem que se vingar, filho A gente tem que se vingar, filho Eu tô pensando Vamos subir em cima da casa e jogar uma granada em cima delas? Não, filho Vamos fazer o seguinte O justo, pessoal O justo é o que fazer Vou ligar para o 190 E vou mandar os policiais detonarem ela Sim Você está preso no nome da lei do interior de Los Santos Vocês duas, Lacraia Ah, mas por quê? Não, não, não Eu não fiz nada Eu sou inocente Inocente é o cacete Cala a boca, Lacraia Você roubou o carto do meu ar Cala a boca e entra na viatura Agora você, Sofia, também quer outra Vamos lá Não, não, não Não, não Chora, patroa Chora Boa, filho Conseguimos fazer a lei Isso pra mim é pouco Hã? Ah! 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 Nossa! Galera, vai deixando o seu joinha E se você gostou desse vídeo Assista o vídeo que está aparecendo na tela agora Onde a gente descobre quem matou o esquiva de Toilet Aqui no GTA V Um beijo